Olha o quezeiro do estilo porrozeiro Menina da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio, garanto, não falta nada Então monta no cavalo que hoje vai ser pressão Venha aqui tomar um pé e adentro do meu caminhão Mas ela ficou tarada, ela ficou tarada empinando o rabecão Desse jeito vai se acabar, mas ela ficou safada Ela ficou tarada empinando o rabecão Desse jeito vai se acabar Sucesso vai no pireiro Quando ela já rola estilo é estilo Menina da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio, garanto, não falta nada Então monta no cavalo que hoje vai ser pressão Venha aqui tomar um pé e adentro do meu caminhão Mas ela ficou safada, ela ficou tarada empinando o rabecão Desse jeito vai se acabar, mas ela ficou safada Ela ficou tarada empinando o rabecão É estilo, é estilo Olha o quiseiro do estilo Javane Olha o quiseiro do estilo Javane Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Mas o meu esquema vou dizer como é que é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Mas o meu esquema vou dizer como é que é Minha mulher respeita o meu irmão, eu sou fama Mas a minha rapariga é tchê 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 tcham tcham Minha mulher respeita o meu irmão, eu sou fama Mas a minha rapariga é tchê tchê tcham 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 É rapariga É rapariga É rapariga Poxa menina É estilo forrozeiro na live mais esperado no momento Em nome de três as produções Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Mas o meu esquema vou dizer como é que é Minha mulher respeita, minha irmã eu sou fã Mas a minha rapariga é tres, tensa, tensa Minha mulher respeita, minha irmã eu sou fã Mas a minha rapariga é tres, tensa, tensa Rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Vestendo o fogo, vira ao vivo, ao vivo Tome piseiro Tome piseiro Tome piseiro Auricélio Bombe, sonorização profissional é com ele E tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada gemendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você Estilo Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo Sequência de papo, rapo De quatro, eu jogo rabo Sequência de papo, rapo De quatro, eu jogo rabo Sequência de papo, rapo Estilo Vem me piseiro Tome piseiro Top lanche Esquenta lá Vida rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada gemendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo Sequência de papo, rapo De quatro, eu jogo rabo Sequência de toma, toma, toma Sequência de papo Olha o piseiro do estilo A raquejada começou e os paredão tocando As vidas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro que tá louco, eu quero ver Tudo é grande, não chama Bota na canhota aí Tô torta de vinho O porvinho assim esquenta Sai logo desse peçado E bota ali no meu cavalo e vamos ali E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do top E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do top E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do top Meu patrão, o Josipão Manda para seus filhos Josilão dos teclados Jeovão dos teclados Josipão filho Eric, Bruno e Juan Juan Vitor, aquele abraço É o filho do Josipão Olha o piseiro do Estilo Ao vivo, ao vivo Olha o swing A raqueirata começou e os paredão As vidas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo da boca E o raqueiro cá tá louco Quero ver O turno é grande, não importa A gente chama na canhota Eu chamo o Ayrtu Vem e vinha quem chega O mal vinha se exceita Sai logo nesse pressão E bota ali do meu carro E bomba ali E bota logo E vai quicando, rebolando no galope do top E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope E bota logo, vai E bota logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do top E bota logo, vai E bota logo, vai Vai quicando, rebolando, no galope do papai É isso aí, no forrozeiro, ao vivo, ao vivo Boa menina! Isso é a live do estilo forrozeiro Compartilhando Eita, meus parceiros! Oi, meu amigo Jaysson, aqui no Brasil Meio dia eu atiçando os parceiros Mandando foto no grupo, a cerveja do gelo O paredão tá preparado, o engatado no reboque Só tem uma dúvida, tá cedo ou já pode? Virar no lindo, até ficar bêbado Já pode, ô parceiro? Já pode, ô parceiro? O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode, ô parceiro? Já pode? Virar no lindo, tô, tô, até ficar bêbado Já pode, ô parceiro? Já pode, ô parceiro? O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode, ô parceiro? Já pode, ô parceiro? A rocinha! O abração da era Kelly! So! E esquina do castelo e mais antes E meio dia eu atiçando Me mandando foto no grupo, a cerveja do gelo O paredão tá preparado, o engraçado no reboque Só tem uma dúvida, tá cedo? Virar no lindo, até ficar bêbado Já pode, ô parceiro? Já pode, ô parceiro? O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode Virar no litro, litro, litro Até ficar bem, já pode ou tá cedo Já pode ou tá cedo O baile não me dá Tô fazendo dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Top Lanche tá comigo Estilo Porrozeiro Agradecer a minha amiga Fabíola Que deu esse nome maravilhoso, meu Estilo Porrozeiro Jovem Cristiano, aquele abraço É um homem que vende tudo em vazante Vende hambúrguer, vende pastel Para Nicole Filha da Eleni e do Márcio Rezonte Eu sei que tudo nessa vida Um dia passa, mas não vou deixar A vontade que eu tenho passar Eu tenho dinheiro, é um problema Mas isso sobe fumaça Nessa vida Mente milionária do corpo De um favela, tudo gostado Tá assistindo e da visão que eu tenho Te pego de lado, mas tu fica apaixonado Eu sou romântico, safado e da manhã que eu vendo Vou dançar Vou dar soltar, anima, até vou chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, mas tu fica apaixonado Eu sou romântico, safado, tu gosta, gosta Foda a solda, a gente bateu, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, mas tu fica apaixonado, eu sou robótico, safado, tu gosta, gosta É estilo borroseiro no forró, e no piseiro Eita galera massa do Top Lanche, vazante, do Esquina Bar, Loura Juliana Eita galera massa do Top Lanche, vazante, do Esquina Bar, Loura Juliana Eu toco a maquiagem, passou o vapor, vou machinar com quem não merece você Para o melhor look pra balada, movida, essa amiguinha preparada Ele vai sentindo o que perdeu, respeita esse golfinho que sou pai de Deus Chama a galera, faz a rodea, bate palminha e começo a descer Descer, 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 descer E seu namorado te abandonou E fica deprimida e nem vai sofrer Retoca a maquiagem e passa um batom Ou vai chorar por quem não merece você Prepara o melhor look pra balada Convida as amiguinhas separadas Ele vai sentir no que perder Respeita esse corpo e o que seu pai te deu Chama a galera Faz a rodinha de subida de pau Vem conversa lá Descer, 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 descer Vem, chama a galera Faz a rodinha Bate com a albinha e começo a descer Descer, descer, descer Descer, descer Gente, o QR Code tá bem aqui do meu lado Vamos fazer a doação Vamos compartilhando Compartilhando aí galera Passa pros seus amigos É a live do estilo forrozeiro Pelo dele mais cantor Pelo dele mais cantor Pelo dele mais cantor É gelvão e nos teclados É estilo forrozeiro ao vivo, ao vivo Em nome de 3F Produções E a sonorização é profissional É Auricélio Gomes Bate com a albinha e começo a descer Toda eu tô indo embora Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já tem duas semanas que eu não corro gado Aqui não fico não Não troca a vida no campo ou cidade grande Lá eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te ame mais Bora moça Moça, por favor, me entenda Eu sou o vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me entenda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Bora, vai Quero admirar a lua Sem interferência Conversar com gente que tem paciência Me ouvir falando sem me corrigir Quero vir de madrugada Da festa de gado Sem correr o risco de ser assaltado Lá eu tenho uma paz que eu não tenho aqui Tô lá, por favor, me entenda Eu sou o vaqueiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me entenda Eu quero ir embora É que de saudade o meu cavalo chora É junto comigo correr vaqueja Dá pra gelvadir É estilo borroseiro no farró E o nome do menino é gelvadir Opa, Rosão E vamos compartilhar Na live do estilo Com o José Menino Dona, eu tô indo embora Não me acostumo aqui Longe do meu cavalo Já tem duas semanas Que eu não vou vulgar Aqui não fico, não Não troca a vida no campo Ou cidade grande Ah, eu não tenho muito Mas tenho bastante Isso não quer dizer Que eu não te ame mais Dona, por favor, me entenda Eu sou um vaqueiro Sou simples demais Não ligo pra dinheiro Quero ser feliz No meio da toiada Dona, por favor, me entenda Eu quero ir embora É que de saudade O meu cavalo chora Que junto comigo Eu sou um vaqueiro É estilo ao vivo Ao vivo Mandela de alvore Oh, menino Deuze de jeito É a live do estilo Corrozeiro E quem for entrando Vamos compartilhando A live do estilo Meu padrão e amigo Anderson Moraes De cordeiro Com a galera Massa de cordeiro Na Bahia Aquele abraço Nem paga produções Meu padrão Almi Lopes A galera que tá assistindo A live do estilo Corrozeiro Aqui no Ceará Opa, arrasal Eita Vai Me perdoar Não quer dizer Que vai voltar Me superar Não quer dizer Que eu esqueci E não confundo A minha educação Achando que eu quero Voltar pra ti E se um dia A gente se bater da rua Pula com o lugar Nessa cidade Fique ciente Que acabou Amor E vai se Chorou Bem no rio Chorou Tem muita intimidade É só Oi Tchau É só Oi Tchau Sem abraço Sem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal É só Oi Tchau É só Oi Tchau Sem abraço Sem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal E sem contato Incorporado É isso aí Daquele estilo Porrozeiro Tá aqui Em nome de Esquina Bar Top Lanche E a minha amiga Boleira Minha amiga Rossi Você quer fazer Aquele seu aniversário Fundido Felicioso Minha amiga Boleira Minha amiga Rossi Nayara Nat Lanche Oi 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 Sim Liberdoado Não quer dizer Que eu vou voltar E superado Não quer dizer Que eu esqueci E não confunda Minha educação Achando que eu quero Voltar pra ti Se o dia A gente se bater Na rua E por algum lugar Nessa cidade Fique ciente Que acabou o amor E mas se quiser Sou boa amizade Sem boa intimidade É só oi Tchau É só oi Sem abraço E sem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal É só oi Tchau É só oi Sem abraço E sem beijo Esse é o comportamento De um ex-casal E sem contato Incorporado Back swing Meu querido Virão de olhos Célio Vão Vem As provações Tem que respeitar Essa dúvida Tem que respeitar Ova Rodal Bolosão Para Marlene Alves Que tá curtindo A live do estilo Corruzeiro Galera de Manaus Aquilo abraço Vamos compartilhar Na live Menino Para de machucar Para de se machucar Tá quebrando Cabeça Vem Admita aí Tá com saudade Do gordin Saudade do Deus Veio Bora Vai Vai Esse seu Namorô Tá ficando feio E deixa logo Esse sujeito E vem pra perto Do seu nego Esse seu namoro Tá ficando feio E deixa logo Esse sujeito E vem pra perto Do seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana É estilo ao vivo, ao vivo 3F Produções Auriceiro Gomes Sonorização Profissional É com ele Bora Bora Mão do menino Sabe que tu ainda me ama Saudade do Deus Veio Esse seu Namorô Tá ficando feio Deixa logo Esse sujeito E vem pra perto Do seu nego Esse seu namoro Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo Esse sujeito E vem pra perto Do seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Galera massa de Cordeiros na Bahia Assistindo Estilo Corrozeiro Meu patrão Nendes é Paquinha Alô Anderson Anderson Sonorização Em Cordeiros Bahia É estilo Corrozeiro No forró É estilo Corrozeiro Onde é Jalvani Corrozeiro Tem que ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar O paredão ligado E nós botamos pra torar Corrozeiro Tem que ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar O paredão ligado e nós botamos pra adorar Ero, 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 porro, gosta é do piseiro 3S Produções, bora, bora, vai! Ero, 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 porro, gosta é do piseiro A bota vai chamando, efeito de matelo É estilo borrozeiro no forró Meu patrão João Vitor, secretário de infraestrutura Caracoiaba, aquele abraço, a galera que patrocina estilo borrozeiro Está patrocinando essa live maravilhosa, vamos compartilhar E forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando, e a coelha levantou A mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Vai, essa roupa sem bom, tem que ser do interior A bota vai chamando, e a coelha levantou A mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 porro, gosta é do piseiro Ero, 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 porro, gosta é do piseiro A bota vai chamando, efeito de matelo Ero, 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 porro, gosta é do piseiro Ero, 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 porro, gosta é do piseiro Efeito de matelo É estilo do piseiro Eita, meu querido Vamos compartilhando, galera, vamos compartilhando Bora, Luca, nessa divulgações, hein, Vazante Alguém, minha filha Da saudade é o despertador Quando ela bate, o sentimento investe Em nome de classe, promoções Trazer frio vira calor Eu quero que você mude a conta o seu cabelo Nem entre no tráfico, isso vai tentar me agradar Você já é perfeita, deixe o olho no espelho Vem, vem com a travessão e deixa a corrompista Laiá, não muda nada do meu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente reapaixonar Não muda nada do meu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente reapaixonar Chama, meu querido! Manda abração e espessar pro meu amigo Tony Luiz A galera do Forró de Mói Queira abraço! Alô, meu amigo Fran, Forró de Sorte, queira abraço! A boca morre, ela adormece E a saudade é um despertador Quando ela bate, o sentimento investe Vai fazer frio, vira calor Oh, sumi, que bom! Eu quero que você pude a corrompista Vem, entre no crossfix pra tentar me agradar Você já é perfeita, deixe o olho no espelho Vem, vem com a travessão e deixa a corrompista Deixa que o tempo vai fazer a gente reapaixonar Não muda nada do meu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente reapaixonar Chama! Meu amigo Breno, assistindo e vazando Meu amigo Breno, está lá! Top Loche tá comigo! Bora, Joãozinho, bora, Kevin lá! Opa, Rosa, vou agradecer quem tá assistindo a live do Estilo Forruzeiro A gente Olha o suílio no forró! Abraçou, mano! Abraçou, mano, meu amigo Robi! E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Se preparar, novinha, hoje vai ter batidão E eu me amarro do meu jeito, eu vou descendo até o chão Se você tá querendo, eu vou sentir meu pancadão Ô, rapazinha! E todo final de semana eu me encontro com a bolsa da foca do meu decedente Com a bolsa da foca do meu decedente Vamos agora! Ô, vinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E escuta os paredão Ô, vinha, vem fazer amor Que vem, que vem, que vem, que vem E entra aqui no meu carrão Faz o gemidão E escuta os paredão Chama no suinho e vai rolar Auricélio Gomes Sonorização profissional 3DF Produções Tem que respeitar o zonco, tem que respeitar o zonco, viu? E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Se preparar novinha, hoje vai ter batidão E eu me amarro do meu jeito, eu vou descendo até o chão Se você tá querendo, eu vou sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a moça que toca do louco E tem que respeitar a pancada Vinha, vem fazer amor Olha o suído Aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E escuta os paredão Vinha, vem fazer amor Que vem, que vem, que vem, que vem E entra aqui no meu carrão No meu carrão, no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o paredão Vamos ao suído Sala de rebolo tá comigo Não pode esquecer dessa casa maravilhosa Alô, Ivonete Alô, Ivonete Alô, Alô, Galete Vazante Grande abraço Vamos ao suído Um beijo, Isadora Um beijo, Bernardo Família Barreto Aquele abraço, Família Barreto Meu amigo Jardson Lígia Raquel Ah, essa daqui vai direto pro meu amigo Luca Lessa Divulgações em Vazantes Olha que eu tava na balada com meus amigos de barra Passou uma novinha Ela piscou pra mim Aí eles perguntam E aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Foi bem assim Olha que eu tava na balada com meus amigos de barra Ela passou Ela piscou pra mim E aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Olha mamãe Que é mamãe Eu vou ver Essa música é do outro grupo Vai Olha mamãe Que é mamãe Eu vou ver Foi nos peitos Imagina uma novinha gelazinha Desse Olha mamãe Que é mamãe Eu vou ver Imagina uma novinha gelazinha Vamos pra cima galera Vamos pra cima Vamos compartilhando Compartilhando Tem que respeitar esse grupo novo Direg vazantes para o mundo do forró Olha o cinco Meu tecladinho Compartilhe pra galera Chama seus amigos Afasta o sofá E dança Abra a sua dedo Só Olha que eu bafo Na balada Com meus amigos de barra Passou uma novinha Ela piscou pra mim E aí, eles perguntaram E aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Olha que eu bafo Na balada Com meus amigos de barra Passou uma novinha Ela piscou pra mim E aí, eles perguntaram E aí, tu tem coragem? Eu respondi pra eles Olha mamãe Que é mamãe Eu vou ver Foi nos peitos Imagina uma novinha Cheirazinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu vou ver Foi nos peitos Imagina uma novinha Cheirazinha desse jeito Vai na mamãe Que é mamãe E aí, eu mamei Então me imagina Uma novinha Cheirazinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu vou ver Foi nos peitos Imagina uma novinha Cheirazinha desse jeito Meu patrão Gilberto Alô, avô Tô chorando E voltou e chorando Essa música do meu tecladinho Votou e chorando E meu avô Foi o culpado E voltou e chorando E voltou e chorando E voltou e chorando E meu avô Foi o suíco Meu querido, vai Chamba Um abração para os avós Do Jovani, Titói, Dona Tonha E a mãe dela Em Fortaleza, Silvina E quem me fez Foi minha mãe Quem me criou Foi minha avó Verdade Ela não me deixou só Desde pequeno Que eu ouvi ela falar Jovani, estude Para onde eu se for E já dizia o Titói Contrário da tua avó Meu filho Faça o que é melhor Discutir o conselho Que agora eu vou te dar Milhão do mundo Milhão que faria Ao dezoito Eu não quis nem saber Só de beber Curte e faria E quando eu chego Eu boto o óbvio Pra lascar Eu deixo o óbvio A caixa de outro Falou, pô Tô chorando E voltou e chorando Votou e chorando É bagaceiro Eu tô marcado E voltou e chorando E voltou e chorando E voltou e chorando E meu avô Foi o culpado O swing, bó Serginho forrozeiro Um abração Para o meu amigo Preto e Maturité Tchau Amigo Marquinha E retirando Aracoiaba Meu amigo O Ivo na caixa Que faria Vai no swing Agora voltei Com força Amigo Vai 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 Uh Uh Eu quero, quero, quero ver no mundo chão Eu quero ver você mexer Podeu ligar o meu paredão Eu quero, 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 quero ver o mundo no chão O mundo no chão Eu quero, 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 quero ver o mundo no chão O mundo no chão Olha o que eu quero Eu quero, quero ver o mundo no chão O mundo no chão, o chão, o chão, o chão Eu quero, 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 quero ver o mundo no chão O mundo no chão, o mundo no chão Olha o swing do estilo, flowzelo Eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Pumbum no chão, pumbum no chão Eu quero, quero, quero ver bumbum no chão Pumbum no chão, pumbum no chão Eu quero ver você mexer Quando eu ligar o meu paredão Meta que eu quero O bolochão, o bolochão Pegue isso, Wiggy, vai, vai E vamos compartilhando a live do estilo com o Roseiro, minha gente E tá ficando bonitinho, bonitinho, bonitinho Bora, bora É Giovanni nos teclados e noquinha cantou Barsucatou, é vovô Eita, menino Essa daqui é pra galera, meu A vaquerana Pensa um negócio bom Zeca do gado Bora, vai, vaqueiro Vamos que tem chip no meio do mundo Foi tão forte, vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite e brinhei Ô, só foi de amor Vai, vai Meu coração sentindo o amor Aí eu fui cair na farra E o raqueiro de Mandelufa É o quê? É o quê? Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra E diferente da rama Estranho A mulherada se apaixona Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra Que diferente da rama Sou raqueirão da porra A mulherada se apaixonou Foi tão forte, vaqueirão da porra Foi tão forte, vaqueirão da porra E que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na par E o raqueiro me mandeirou Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra E diferente não é um estranho A mulherada se apaixona Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra E diferente não é um estranho A mulherada se apaixonou Vai, 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 vai Uma lousão especial para o nosso amigo Jô da Silva E a galera massa de Agrovila, Aracoiaba Meu padrão Daniel Alves, em Sobral Assistindo a live do estilo Corrozeiro Meu padrão Breno Gomes, de Vazante Essa aqui é especialmente pra você, Breno Eita, caramba, tá Tá vendo, né, Breno? Vai! Entre ser só seu amigo e não sei nada Não sei nada, não sei nada Não sei nada, não sei nada E aqui é que eu tô guardando esse amor que tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar da sua mão E não poder te levar pra casa E tá falta, sim, alguma coisa e não poder Me chamar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E do meu peito é gritar que eu te amo Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E do meu peito é gritar que eu te amo Eita menino O sininho Vamos compartilhando Compartilhando Pasta Manda vem do Lucy Meu amigo Geralgui, Aluncio, aquele abraço Chama Você é princesa, de tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta do que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa Eu não sou doutor, tenho pouco dinheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ela é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Eu quero é você, só quero é você Eu só quero é você Chama Chama Você é princesa, de tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta do que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa Eu não sou doutor, tenho pouco dinheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ela é fazendeiro, eu não tenho Eu quero é você, só quero é você Eu só quero é você Vai! Enche no forrozeiro, no forró Meu parceiro Calde Cordeiros Lava Jato J.M.C. Bora, Cal! Alô Paula, alô Naná Aquele abraço E olha ela, e olha ela E lá de papazinho meu dança na favela E olha ela, espalhada sedução Dessa da sua rai luta pra curtir do paredo Olha ela, e olha ela Filha de papazinho meu dança na favela E olha ela, espalhada sedução Dessa da sua rai luta pra curtir E ela bate o bumbum do paredo Olha aqui ela, e bate o bumbum do paredo Ela bate o bumbum do paredo Ela bate o bumbum do paredo Olha aqui ela, e bate o bumbum do paredo Ela bate o bumbum do paredo Ela bate o bumbum do paredo Meu padrão Vandervaldo do forró Tá assistindo a live do Estilo Corrozeiro Um abraço meu amigo Vandervaldo Meu amigo Tony Luz Forró de moleque, um abraço E olha ela, e olha ela Filha de papazinho meu dança na favela E olha ela, espalhada sedução Essa da sua é vox pra curtir E olha ela, e olha ela Filha de papazinho meu dança na favela E olha ela, espalhada sedução Essa da sua é vox pra curtir E ela bate o bumbum do paredo 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 Toma, swing! Olha aqui ela, e bate, 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 bate Bate, 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 bate o bumbum do paredo Ela bate o bumbum do paredo Em barreira Ô forrozão A galera tá pedindo um forrozinho bem ligeirinho Eu tô achando que o Geraldinho lá na Vazante Ô forrozão É o show de apaixonado, menino Eu vou alterar o resisto do meu RG A senha de caixa, postal e trocadinha dele Muita de rua, casinamento, meu automóvel, ouvido pro meu O meu nome do telefone, correio eletrônico, fazendo com que Eu vim de uma vez por todas e fiz de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura roubi de contrato E até eu ir embora, eu não durma de peça, de turma, de brinco e de planta Eu penso em fazer uma plástica e usar a fantástica lente de contato Agora sou outra pessoa com o mesmo retrato Odeio amargado perfume no desodorante Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito esqueci, predileto não vou bastante Só resta do meu coração fazer um transplante Só resta do meu coração fazer um transplante É estilo porrozeiro no forró Oh, forrózão É a live do estilo porrozeiro Ao vivo Eu vou alterar o resisto do meu RG Um tique na caixa, bostal e troca de adeiro Voltar de rua, casa em nome do meu automóvel Ouvindo fome, o morro no meu telefone Correio eletrônico fazendo o porquê Eu vim de uma vez por todas, vim de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura roubi de contrato De até eu embora eu dou turma De peça, de turma, de brinco e de plato Eu penso em fazer uma plástica Usar a fantástica, lente de contato Agora sou outra pessoa, o mesmo retrato Mandei a marca do perfume, do desodorante Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante Mandei o gosto musical e por outro jornal Que eu era assinante A senha do cartão de crédito Esqueci, predileto, não roubo o bastante Só resta do meu coração fazer um transplante Só resta do meu coração fazer um transplante E como diga o patrão, o tom de luz do porra de mói Só vai beber o menino Meu patrão Jeremias, o sondelão do porró Aquele abraço, alô, Elito, o Elito Tecladista Aquele abraço, Elito A galera de barreira É show E vem mais uma 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 E vem mais uma